O motociclista inabilitado, ele morreu depois de bater em um caminhão na rodovia. Ixi, aí ó. O acidente foi registrado na MGC 418. É chamada estrada do boi, né? Tem tal flotone ali. Deixa eu chamar o Fantônio Pires. É, Fantônio. E às vezes a pessoa toma a direção do veículo inabilitado, paga com a própria vida, infelizmente, né, Fantônio? E essa tem sido uma prática, infelizmente, que tem trazido sérios problemas aos motoristas de moto, aos condutores de moto. A Polícia Militar Rodoviária, na semana passada, alertou a respeito do número de pessoas inabilitadas envolvidas em acidentes. E agora mais esse. Segundo informações, o motorista de um caminhão deslocava Teóflotone, sentido Carlos Chagas. No sentido contrário, ele disse que vinham três motos. E um dos motoristas fez uma ultrapassagem aos outros dois e acabou por sair para a contramão e bater no eixo traseiro do veículo. A pancada foi tão forte que o motociclista, o Adhemar Alves Magalhães, de 62 anos, morreu no local. Ele era inabilitado, segundo a consulta feita pela Polícia Militar. E aí o comando da Polícia Militar Rodoviária pede que as pessoas não assumam a direção de veículo se não tiver habilitação. A habilitação é um processo que prepara o cidadão para conduzir o veículo. Apesar de que o veículo dele estava em bom estado de conservação, ele utilizava equipamento. Mas faltou justamente aquele processo de capacitação e qualificação para dirigir o veículo. Então, essa questão, às vezes a pessoa diz, ah, eu sei dirigir. Saber dirigir é uma coisa. Agora, ter autorização para dirigir é outra, completamente diferente, porque passa por um processo. Desde o centro de formação de condutores até a autorização, você sempre já falou sobre isso, autorização provisória, até ele receber a autorização definitiva para que se tenha segurança de que realmente ele cumpriu todo o protocolo e sabe se defender nas vias, Nicomélius. É, a teoria diz, né, Fantônio, que aquele que está habilitado, pelo menos ele foi advertido a respeito de certas coisas, né. Claro, a Pouca Gisele contou o carro de um motociclista que perdeu a vida, habilitado, então assim. Mas a gente diz que é lamentável, né, a pessoa inabilitada tomar a direção do veículo, né. É. Obrigado, Fantônio e Peço! Olha como é que ficou, deixa eu alajar uma foto do caminhão lá, como é que ficou a imagem da pancada, isso na roda do caminhão, né. Agora você imagina, olha lá, olha lá, maninha. Agora imagina qual o corpo humano que sobrevive a uma pancada desse nível. Tem jeito não. Tem jeito não.